Inscreva-se no canal e ative as notificações. Comentem e compartilhe todos os vídeos, para que juntos possamos alcançar a marca de 1 milhão de inscritos. Bora chat, foco! Foco, força e fé! Olha o barcão, moço! Agora eu não vou te matar não, cara! Tardinho do MT, viado! Eu sempre mato ele! O que é isso, Silva? Você tá muito eufórico! Você tá muito eufóricozinha! O que que dá na cabeça de um newba desse, cara? Rapaz, o Bob Esponja tá no speed flow da peste, né, mano? Caralho, não matei o MTzinho, ele veio no intuito de me trair, né, cara? Olha aqui, cara, canalha, mano! Ele ficou puto, aí você me matou três vezes, eu vou te matar nessa. Na cara, velho! Tomou a granada na boca, na beça! Se fodeu! Se fodeu! O atelador se fodeu! Ficou preso com o cachorro, mano! Matou o atelador? Tá louco, cara? Tá de troga, ôm! Acho que ele subiu, hein? Ah, olha isso, mano! É, meu irmão, você quer fazer essa jogada pra mim, cara? O erro de vocês é achar que eu comecei a jogar ontem, irmão, pra eu cair num bait desse. Tem um cara aqui em cima. Não sei se é o atelador. Não sei se é o atelador. Vai lá, vai lá, vai lá! Vai lá, Jangu! Pega ele, Jangu! Olha só, pessoal! Ele me matou, pessoal! Ora, pois, agora eu vou postar no meu Tik Tok! Essa tripada é extremamente radical, matando o Freitas! Né, meus amigos? Ora, pois, matei o Freitas e eu sou o melhor, né? Eu sou o melhor que o Freitas, então me dê um Jansen lá no meu Tik Tok! Ora, pois, matei o Freitas! É, quem não quer matar o Freitas? Ora, pois! Ah, pátio tomateuco! Era o otário, velho! Olha o pus! Oxi! Que saco, mano! Pô, nós estávamos na operação iliminar o adversário ali, velho! O telador estava preso, nós estávamos rebocando ali! Ai, caralho! Boa noite, Freitas! Você trocou de celular, o iPhone 8 não aguentou? Mano, eu não estava aguentando, André! O iPhone 8 estava pôde, irmão! Tive que trocar a hora, pois! Muito engraçado, velho! Bora, cara! Pô, eu não consigo mais ganhar, chat! Nenhuma partida, eu estou boteco, mano! Eu estou botequinho falido, cansado! Nossa, mano, eu vou rebocar agora! Vai tomando! Ai, estou, mano! Eu não quero ouvir um pio! Oxi! Oh! Oh! É, Yutaxau! Estou de olho na sua malícia, Yutaxau! Oh, Rakudão! Rakudão! Pega ele, Rakudão! O cara matou dois de uma vez, mano! Rakudão, mata o Yutaxau! Mata o Yutaxau! Está aqui em cima! Ai, caralho! A briga da peste, vou até sair daqui! Ai, ei, ai! A mira dele puxou em mim! A mira dele puxou em mim, velho! O cara não controla o Rak, mano! Ah, que perigo, velho! Cuidado, mano! Se eu morrer de novo já era! É vala! É vala! Ó o barcão, moço! Vou atracar, hein! Vou atracar no cais mais próximo! Que isso, cara! Ah, louco! Eu nunca tomei tanto peito na minha vida, cara! Preciso de um cogumelo de cura, mano! Ai, começo de partida caótico, tropinha! Muito telador, velho! Não sei mais nem o que fazer aqui! Sério mesmo! Eu, francamente, não vejo maneiras de sair vivo desse lugar, velho! Ó o Rakudão aqui, ó! Você tem kit aí, Rakudão? Eu tô na merda aqui, parceiro! Valeu, meu camarada! Fantasminha camarada! Ainda bem que eu não comprei o meu kit grátis, né? O kitão, vou comprar aqui agora! Pro kitão e uns... Pra o kitão e uns... Pra ignites também, velho! Mas a bagaça tá no bolso! Faz tanta dica que eu tô tentando conseguir tu me adicionar, por favor, por favor, por favor! Me adiciona, me adiciona! O cara fez um apelo, velho! O Matheus, ele fez um apelo, tropa! O Matheus, ele tá querendo me adicionar, velho! Pra gravar conteúdo do kitão! É, Matheus! Essa aqui é a verdade, cara! Eu sei que você... Aí, ó! Aí, ó! Ai, ai, ai! Errando o HUD! O Matheus, tropa, é sobrinho de algum telador, mano! Mas se bem que eu tirei o delay da live, né? Mas o telador tava querendo o teu freitone na lista pra conseguir cair comigo, mano, em tempo real, velho! Essa aqui é a verdade! O Matheus... Cara, mano, como é que eu posso te explicar, velho? É uma situação complicada, tropa! Porque se eu adicionar o Matheus, eu vou ter que adicionar todo mundo! E se eu adicionar todo mundo, mano, vai todo mundo ficar caindo na minha partida, velho! Já caí 10, cara! Já é problemático! Tem até hack me telando, né, né, Rakudão? Fala comigo, meu parceiro! Aí, mano, vai ser impossível eu jogar, velho! Olha, olha, olha! Errando o HUD tudo! Próxima live eu vou ter que colocar um delayzinho, porque tem muita gente caindo comigo! Tipo, quando eu coloco, sei lá, um delayzinho, cai uma galera, só que é 1, 2... Agora tá caindo 10, 15... Aí fica aquela bagunça, ó! 18 vivos! 18 vivos no mapa! Vira varza, entendeu? Vira bagunça, mano! A partida fica chata! Há quem goste, né? Há quem goste de partida com o telador! Eu, particularmente, não... Não sou muito fã, não! Esse aqui é verdade! Esse barracão aqui não tá aberto, viu? Ele foi abrido agora, mano! Olha o cara lá na direita, ó! Ele hino de moito, velho! Tomou, né, velho? Tira essa tiradeira de maluco, velho! Eu não achei nenhuma arma boa, velho! Vou jogar de algo por enquanto! Olha onde tem cara lá! Caraca, o Rakudão já tinha visto, né? Que ele tacou até gelo! Ai, não tá de antena, não, menino! Cadê? Tá pra cá? Tá pra cá, né? Caralho! Tá com a peste aí, cara! Camuflado! Atrás do gelo! Ah, você sabe que eu morro aí, né? Nós dois morrem, na verdade! Me leve pros adversários pra eu fazer muitas kills! Essa tu perde pra mim! Beleza, Evelyn! Beleza, mano! Caralho, o cara joga e fala no chat! O cara é uma lenda, né, mano? Opa! Vai tomando! Vai tomando, rapaz! Ó, tem cara aqui em pack! Acabei de ver! Tá em cima? Acho que tá em cima, chat! Eu já tenho, acho! Não, não tenho, não! Tava com a mochila cheia! Cadê minha MP40? Boa! Vambora, meu filho! Marcar um alvo aqui! Vou matar, tropa! Vou matar o Rakudão de novo, mano! Só que dessa vez eu vou... Eu vou elevar o nível, ó! Ao invés de eu falar pra ele tirar o capo, eu não vou falar! Vai ser de igual pra igual, tropinha! De igual pra igual, entendeu? Essa aqui é a verdade! Tá campeando, né, danado? Mua! Você é louco, parceiro! Ai, que cara chato, velho! Chato demais, velho! Você viu isso, Rakudão? Isso atroga, mano! Dá muito trabalho, tropinha! Tipo, se você não ficar atacando o gelo, você vai morrer, mano! Porque a rajada que pegar em cheio vai te matar! E aí, pra juntar, né, o cara também tava atacando o gelo igual o doido, aí me complica! E o meu lucro vai aonde? Deixa eu pegar umas munições aqui! Boa! Não tem arminha legal, não, né? Uma Scar, uma Carapina... Pô, tô de Algue, mano! Quem joga é de Algue! Let's go! Eu não sou membro, mas te sigo há muito tempo! Obrigado, Samia! Tamo junto, viu? Obrigadão pelo carinho aí, pela fidelidade, minha parceira! Cara, é o JV, coitado! Olha, o Estelador, mano! Que dó, velho! Cara, esse hack deve ter uma raiva da peste de Estelador também, viu? Ô, bichinho, pra matar os Tela! Me leva nos... Me leva nos oponentes, nos adversários! Aí! Minha parceira! A bagaça tá no bolso... Genivaldo mandou 5 reais! Salve, Freitas! Manda um salve pra Wagner! Ele é muito ruim no FF! É retelador, retelador! Vai tá correndo assim, retelador, velho! Eita a peste! Foi atrás! Duvido, velho! Você ia atrás! Certeza, tropa! Deve ser o Tour, mano! Acho que é o Tour aqui! Ó! Eu sabia, velho! Ele tentou, né, velho? Ave Maria! Eu vi ele dando dash aqui em cima, você viu? É! Vai tirar um x1 com o Rakudão, velho! Vai tirar um x1 com o Rakudão! Ô, o Yutaxau! Ele vai te matar, o Yutaxau! Tenta matar ele, velho! Só eu! Só o pai que mata o Rakudão! Só eu consigo, né, Rakudão? Ele vai tirar um x1 agora, velho! Cadê? Bora! Não! Pera, pera, pera! Calma! Música de suspense! Bora, velho! Vambora, velho! Vambora, velho! o cara quase deu certo quase deu certo ai você vai vir sem capa velho beleza cara Vamos! Vamos! É o Fregione, rapaz É o Fregione, rapaz Sou o Sérgio Berranteiro, mais conhecido Como matador de hack Vai tomando Vai tomando, é isso aí, cara Oxalá, ainda peguei mestre de quebra Ainda O mato é muito roubado Porque não tem como acertar